Música Olá, esse é o Jornal da UFSM e as notícias do campus você vê por aqui. E atenção alunos do ensino médio, a UFSM vai realizar neste ano a prova do PS1. Saiba como estão as obras do novo estacionamento do campus e veja como foi o coquetel em comemoração aos 19 anos da TV Campus. E saiba também como está o período de férias na instituição para quem não pôde se ausentar. É agora no Jornal da UFSM. Música O UFSM vai aplicar neste ano a prova do processo seletivo Seriado 1 PS1 do vestibular, referente ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio. A decisão foi tomada depois que a Justiça Federal determinou na última terça-feira que a universidade retomasse o processo. A instituição faria somente as provas do PS2 e do PS3 neste ano e em 2015 só a do PS3. Assim, a instituição acabaria gradualmente com o vestibular para aderir ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, como o único método de seleção de novos alunos em 2016. Com a nova decisão, neste final de ano, teremos as provas do PS1, PS2 e PS3 aqui na UFSM. E hoje pela manhã, o reitor Paulo Burman comentou sobre a aplicação do PS1 em 2014. Olha, o vestibular de 2014 vai acontecer nos mesmos moldes de 2013 por força da decisão liminar da Justiça Federal que determinou que o SISU seja implantado apenas em 2015 e que o PS1, PS2 e PS3 sejam ofertados no ano de 2014. E assim será feito em nome da tranquilidade necessária aos nossos estudantes. Chega de idas e vindas desse processo. A universidade vinha defendendo aquilo que efetivamente acredita, que é a decisão tomada pelo Conselho de Cílio, Pesquisa e Extensão, foi acertada e foi dentro dos limites legais, diferentemente de algumas análises e observações que foram feitas, nós temos a absoluta convicção de que tudo que foi decidido nesse espaço foi dentro dos limites legais e dentro do espectro da autonomia da universidade. As férias de inverno da UFSM já estão acabando, mas muita gente não teve folga neste período. O repórter Felipe Laude e o cinegrafista Marte Extensão vão mostrar que mesmo durante o recesso da universidade, o trabalho não para. Acompanhe! Durante as férias de inverno, a universidade pode estar aparentemente vazia, mas muita gente segue trabalhando. É o caso desse grupo de pesquisa em herpetologia, no Departamento de Biologia da UFSM. No laboratório, são estudadas as várias espécies de anfíbios e répteis. Cerca de 20 estudantes da pós-graduação mantêm as suas atividades mesmo nas férias. A gente trabalha com os padrões temporais dos animais, então a gente busca seguir o padrão de atividade deles ao longo do ano, então como eles não param, a gente não pode parar também. Nós também temos prazos para cumprir, para a execução dos nossos trabalhos, então a gente não pode parar, porque essa nossa atividade não para também. Os alunos frequentam o laboratório quase todos os dias. É um trabalho que realmente não pode parar. Agora mesmo nas férias, unindo esforços com colegas, a gente fez um mutirão para fazer os cortes histológicos de 160 indivíduos, envolvendo machos e fêmeas, é um número grande de cortes histológicos, e isso foi finalizado semana passada. Então, alguma parte da pesquisa sempre está em andamento. Fora dos laboratórios, pode-se encontrar pelo campus algumas pessoas que aproveitam a tranquilidade para ler um livro, conversar ou ainda praticar um esporte. Muitos se deslocam de ônibus até a universidade. Durante as férias, a frota diminui para a metade, o que não é um problema, segundo a Associação de Transportadores Urbanos de Santa Maria. A gente diminui os horários, mas sempre acompanhando. Então, quando a universidade volta ao dia letivo, ou no início do primeiro semestre, ou no segundo, a gente monitora. Quando a universidade entra em férias, a gente monitora. Então, aqui é um trabalho constantemente de monitoramento. A gente faz isso em loco, através de relatórios, através do nosso pessoal que anda na rua, que acompanha os horários, que fica em ponto estratégico. Então, isso aí, o pessoal pode ficar muito tranquilo, que a gente não cruza os braços, a gente fica observando quase que diariamente. Mesmo com o restaurante universitário fechado no recesso, os funcionários também não param de trabalhar. Tudo para deixar o RU pronto na volta às aulas. O restaurante fecha nesse período de férias para que seja feita manutenção. Sabe que nós temos as caldeiras, nós temos toda a parte de higienização, de todo o prédio, pintura. Por quê? Porque a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância, exige do restaurante e de todas as unidades que servem alimentação, esse tipo de procedimento. Então, no período de férias, nós temos toda a manutenção das caldeiras também, onde tem um engenheiro responsável na universidade, que trata do acompanhamento de todas as caldeiras, com vistorias periódicas, cumprindo toda a legislação. Como você viu, as férias são apenas da sala de aula, porque o trabalho segue intenso na universidade. O segundo semestre letivo começa na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, e vai até o começo de janeiro de 2015. A Associação dos Servidores da UFSM, a SUFSM, promove reuniões setoriais nesse mês de agosto. O sindicato quer debater com os filiados e demais técnico-administrativos em educação uma série de pautas da categoria, tais como a democratização, relações de trabalho na universidade, jornada de 30 horas, ponto eletrônico e plataforma sucupira, entre outras. As reuniões iniciam no dia 18 de agosto e seguem até o dia 28 no campus e nos setores do CESNORS. Confira os dias e os horários no site ufsm.br barra a SUFSM. Vamos ao intervalo. Na volta, saiba como foi o coquetel em comemoração aos 19 anos da TV Campus. E o Jornal da UFSM está de volta. E na manhã desta quinta-feira, a Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade recebeu visitantes de diversos setores da instituição. O motivo foi o coquetel de aniversário de 19 anos da TV Campus. Membros da alta administração da UFSM, servidores da TV, rádio, universidade e agência de notícias estavam presentes, além de colaboradores de trabalho. Foi um momento de confraternização e reconhecimento da função social da TV Campus. Uma alegria muito grande nós estarmos aqui participando dessa comemoração entre amigos dos 19 anos da nossa TV Campus. Considerando que tivemos muitas pessoas responsáveis que elaboraram o projeto, que pensaram o projeto da TV Campus. Mas, nesse momento, nós gostaríamos de fazer uma referência muito especial ao nosso saudoso Sérgio Assis Brasil. E a nossa colega, que continua lutando firmemente ao lado da TV, a nossa Marta Marquezã, que hoje também é a nossa TV com a direção do Alain, vem mostrando aquilo que a universidade efetivamente faz. Há um grande desafio pela frente, temos projetos importantes pela frente, que estamos discutindo com a Coordenadoria de Comunicação Social, inclusive da possibilidade de nós termos um canal de TV aberto, que vai exigir desta equipe um trabalho dobrado, no sentido de dar conta de uma comunicação que chegue a todos os cantos de Santa Maria e da região. Vamos agora, a oportunidade de hoje, com a repórter Daniela Sangali. É isso mesmo, e a oportunidade de hoje vai para os alunos do curso de jornalismo. A editora UFSM está selecionando bolsistas para uma bolsa CNPq de 16 horas semanais. Os alunos têm que ter conta no Banco do Brasil e já ter feito as revistas PROA, TXT e fora de pauta. Para mais informações e para enviar o seu currículo, é no e-mail que está aparecendo na sua tela. Daniela Sangali, com as oportunidades de hoje, para o Jornal da UFSM. Obrigada, Daniela. E com o fluxo constante de carros que circulam diariamente pelo campus, um problema frequente tem sido a falta de vagas disponíveis para estacionar. Pensando em resolver esse problema, a Universidade está fazendo obras de mobilidade. Uma delas é o estacionamento aos fundos do posto de combustível, localizado após a entrada do arco. Com o grande número de veículos circulando pelo campus, a criação de um novo estacionamento se tornou uma necessidade. A gente tem ideia, então, de retirarmos o estacionamento da Roraima para possibilitar um melhor fluxo de entrada e de saída do campus. Para isso, para nós podermos retirarmos esse estacionamento da Roraima, nós tínhamos que dar uma opção. Então, resolvemos fazer um estacionamento atrás do posto, ali, que é um estacionamento com 3 mil metros quadrados, que comporta 100 vagas a um custo de 300 mil reais. Para o estacionamento ser entregue ao público, é necessária a criação de um bueiro que possibilite a passagem por cima de um córrego. A criação deste bueiro ainda está em processo de licitação. O local será aberto para o público que vier até a Universidade e necessitar estacionar o seu veículo. Olha, é uma oxigenação no fluxo de veículos que possibilitam mais rápido o acesso e a saída do campus. O estacionamento deve ficar pronto em até 30 dias e o bueiro em 90. A Pró-Reitoria de Infraestrutura já possui novos projetos para melhorar a mobilidade do campus. Hoje nós estamos prestes a iniciar três novos estacionamentos, que são ali entre os prédios do CCR, entre o CAL e o CCR, três estacionamentos. E também nós estamos estudando a possibilidade da construção de duas rótulas. Uma ao lado do Banco do Brasil, que tem uma concentração e um ponto crítico no trânsito, e outra aqui próximo ao terminal dos ônibus, que também é um ponto que nós achamos que merece uma rótula para disciplinar o trânsito. E hoje ficamos por aqui. Você pode nos assistir também pelo site ufsm.br barra tvcampus. Contamos com sugestões e ideias de matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar e-mail para tvcampus15 arroba gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 e às 9h da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho